Música Louro, um dia, como a Luque telespectadores, MNTV, como os para a Rádio, FM, Nian, muito que valeu, o padre domingo soares e o programa para buras vida espiritual episódio a torcida cienolo receita e as manda nela aranita se colhia na fatem conaba fini maroma que anilian e caribe ita ita neves sei halo itenian sai raimetan O Senhor, quem é o Senhor, quem é que é o Senhor, que é o Senhor, que é o Senhor. O Senhor, eu quero dizer que eu sou aqui no domingo. No domingo, só no Rio de Janeiro, eu quero dizer, eu quero dizer que eu sou um filho, mas eu quero dizer que eu sou um filho, que eu sou aqui, Nós vamos lá. Nikari Finedadau, Balú Mounu, Ia Dala Ninin, Manu Sirah, Maikan. Finicê-lo Kouni, Ia Fatuklaran, Ia Nebe Rai Uitoandit, Sirah, Ne Muri Eskedas, Bassa Rai Ladun Clean. Maibé Lawrence Sai, Sunutia Sirah, Tan Abut Lai Ya, Afoing, Sirah Sai Maran. Finicê-lo Kouni, Ia Itara Klaraan, Aitarak siramurishmai, hanehan siram tomate. Finiceluk mono irraidia kudifofuan. Baludalatusida, seluk nenolo, seluk falitulnolo. Emanebei retilun, ronabá. Escolhante sirakabesik baniadehan, tan saita kolia basira hoaikananoik, ni hatam basira. Baimi maromakfuatene tira mistério sirar reino lalehanian. Maibé basira lai. Baissabaiida neve ihraona seifotan atunia ihra liutan. Maibéida neve laiha, bato itoan mos neve niha ihra, sehacaitan hussinia. Tanemakhal kualia basira hoaikananoik, baissabai sirakatek dadam, maibé lahare. Sira setilun dadam, maibé laharona, ka lahatuhatenelos. Nunez eesai dunituir profeta isaias, ni lia nevedehan. Imi ronahotilun, maibé lahatenelos. Imi harerho matan, maibé laharemos. Basa povune niha larantos. Sira nitilun diuk, no lahatene rona, no lahbele rona. Sira fuan lahbele hatene, hatene losketa, sira hakribi sira niya sala, hafuin hau halos sira fila badiak. Maibé kusolok baimi niha matan basa sira haré. No baimi niatilun basa sira rona. Tebis hau dehan baimi katak, profeta no ema dia ksibara kakarak tebis, haré boet nebe imi haré dadau, maibé lah haré. No rona boet nebe imi rona, maibé lah rona. Ne duni imi rona di dia kakarana noe konabaa ema nebe kadifini iha taas. Vini nebe monu hedala nini nhanesan ema nebe rona liha fuan reino nian, maibé lahatene los. Ida nebe aate mai, no haasai boet nebe kuda tiha iha ema nye laran. Vini nebe monu iha fatuk laran, ma kida nebe rona liha fuan, maibé knaar siira no riko soi mundo nenian, hanehan liha fuane ne, halu niya lafofuan. Vini nebe monu iha itara glaran, ma kida nebe rona liha fuan, maibé knar siira no riko soi mundo nenian, hanehan liha fuane, halu niya lafofuan. Vini nebe monu iha rae diat, ma kida nebe rona liha fuane hudi hanu indidiat. Ida nefofuan dala atusida kane nulu katul nulu. Liha maksoin. Ida iha semana ida nenian laran, ita buka reflete husi segunda. Taufali sabado, atu insa maru maibé liha fuane nebe makita simun bebek, simun afaten, bele heladun iha itaniya fuane. Bele heladun iha itaniya fuane. Bele hetaniya ita raimetan. Nebe emak maru niya fuane, bele fofuane. Mas kela to atusida ba, tol nulu ka nenulu ka lima nulu, ma steng foba truma. Katak haluita senti duni kaman ihetani morish. Liha fuane diak maka evanjeliu. Nebe emak maru niya fuane kamanek. Nebe eta etan ba etani morish. Boa notisia, kabar gembira. Ne duniha segunda, ita hanu inkona ba etani morish nebe maki herrai ne. Itani morish nebe maki herrai ne. Itani morish nebe makita bele say, hanes emana nebe lai he fatin. Morish et dala ni nindeit. Itani morish e herrai ne. Ita tama ya segunda ne. Ita hallo bat truma. Nebe mako programma ruma nebe itani vida ni niyan. Ita labela kontempo iha mundu idane. Ibe mundu idane maru mako oportunidade ba ita. Ita bele hallo bat truma. Bele husi kele hainfatin. Iha mundu idane. Ne dunita buka prato bele halo. Iha mundu idane. Itani morish. Iha tani servis, iha tani kosarben. Iha tani participa. Iha desenvolvimento. Iha paz. Iha mundu idane. Iha tabel cente kat. Iha mundu idane. Iha tersa. balancingar virus. Iha mundu idane. Iha mundane bibu idane. Andres nai mundu idane. Iha mundu idane. Iha nothingen imitate. Iha vuun A igreja é uma das grandes empresas, mas a igreja é uma grande linha, mas ainda é uma das grandes empresas. Às vezes na quarta, do segundo, têm nossas famílias, A família não tem que ser capaz de ter um filho e ter um filho. O filho não tem que ser capaz de ter um filho. Então, a família não tem que ser capaz de ter um filho. porque todos os homens, mas eles tenham esse filho, e eles tenham que fazer isso. Eles tenham que ganhar um filho. Eles nos atribuis, pois é que eles tenham muito atentado. Eles viram que nós podamos pedir a família, então eles viram que os filhos, e os Filhos da memória. Não podemos gerir para o Senhor que vocês possam existir porque a família nos atribuismos. então eles vão se mover os infernos. Então, os homens estão no próprio. O que nós aprendemos? O que nós aprendemos? Porque nós sempre falamos de uma palavra de um prazer, mas nós soportamos para o tanto a gente. Quanto a gente sabe de que é o Eucaristia? Quando o tanto a gente assista, se nós experimentamos com Jesus, nós fomos para o tanto a gente. Ele não conseguiu fazer uma igreja. Ele não conseguiu fazer uma igreja. Sexta-feira, ele não conseguiu fazer uma igreja. Ele não conseguiu fazer uma igreja toda a igreja, ühren que Deus tenha tomado seuダ dio milagre. Ele não conseguiu fazer uma igreja toda aquela igreja. Jesus disse que eu não sou o que você quer fazer, mas não é o que você quer fazer. Ele não tem que fazer isso. Quando a família, a família, o mundo não tem que fazer isso, ele não tem que fazer isso. Jesus disse que Jesus não tem que fazer isso. Sábado, Jesus dizia, saiu-se de Satanás. Então, sábado, a gente tem que sentir, que precisa descansar. Então, a gente tem que mostrar, que a gente tem força. Então, até o domingo, até o domingo, tenham vida e não vá aqui, que só disse que nem o que ele estava. Aliás, há um aleluia. Nós temos que vermos que vocês vão para esses bólogos, que não vão para nossas tóxicas. E, se for se desculpar, as grávida vocês querem chegar ao nosso aço, de todos os nacionais e todas as nossas tóxicas. Esse é o nosso grande grande torcida. Obrigado, Malu. que seja útil minha atenção, Lauren Diak.